Nós estávamos falando dos exercícios de processamento de transação, tá? Esse primeiro a gente já comentou na sala. Esse segundo, a gente tinha que definir se eles são os seriais e serializáveis, né? Na verdade aqui, deixa eu ver se eu tenho o desenho, não tenho, mas é assim, ó. Aqui você vai fazer um grafo do X saindo de R1, tá? Você está vendo que R1, não, não, perdão. O X foi lido, peraí. Não, o X não tem problema, porque o X só foi lido, desculpa, o X só foi lido. O Y é que foi gravado, né? Então, o Y foi gravado pela transação 1 e foi gravado pela transação 2, certo? Então, você teria um grafo 1, 2, certo? Então, isso faz com que você não tenha ciclos, né? Mas além disso, se você olhar, todas as operações de 1 foram feitas, depois todas as operações de 3, depois todas as operações de 2, né? Então, na verdade, esse plano é serial. E, naturalmente, não teria ciclos, tá? O segundo plano, se você olhar, o que a gente tem? A gente tem o 1, ele lê o X, você está vendo? E o 3 grava, concorda? Aqui o 1 lê e o 3 grava. Estão vendo aí? Estão acompanhando? O que faz com que eu tenha uma aresta de 1 para 3, certo? Aí, depois, tem o Y, né? Aliás, o Y não. Esse aqui é melhor eu desenhar o grafo, porque esse aqui vale a pena a gente... Vale a pena a gente ver como é que ele vai ficar, porque ele é um pouco diferente do padrão, tá? Hoje é 28 ou 29? 29. Quando é feriado, a gente tem um dia que se apaga na nossa cabeça, né? Não sei o que aconteceu, hein? Não sei se deu crash. Hoje é o dia das máquinas se rebelarem contra mim. Putz! É, terceira tentativa, se não der, eu faço até no quadro, se for necessário. Porque, pelo jeito, hoje a máquina não quer trabalhar. Bom, então, na verdade, o que a gente tem é o seguinte. Se a gente pegar aqui a construção, né? Então, vamos pegar essa construção aqui. E vamos colocar lá no paper, tá? Então, eu vou pegar esse cara aqui, meu texto, e vou colocar ele aqui. Então, essa é a construção que a gente tem, certo? Muito bem. Vamos ver como é que isso vai ficar agora, em termos de... De desenho, né? Então, eu tenho o X. Ó, eu tenho um nó pra transação 1. Cada transação tem um nó aqui, né? Certo? Então, essa aqui é 1, essa aqui é 2, essa aqui é 3. Aí, a 1 leu o X, certo? E esse X foi gravado por 3. Concordam comigo? Então, eu tenho uma dependência, leitura e gravação aqui, ó. Não tenho? Peraí que deu uma zica aqui. Só um minuto. Então, aqui eu tenho uma dependência, leitura e gravação, em relação a X, não é isso? Tá. Aí, o 2, ele leu o Y, né? E gravou o Y, certo? E o 1 gravou o Y, não é isso? Então, a gente tem uma dependência aqui, ó. Em relação ao Y, certo? E aí, o 3 gravou o Y e o 2 leu o Y. Não, peraí. É isso mesmo. Ah, o X, perdão. É porque tem do 1 pro 3 e agora tem do 3 pro 2. Porque o 3 gravou o X e o 2 leu o X. Então, eu tenho uma dependência aqui em relação ao X, certo? A gente tem um ciclo? Tem. Então, esse plano, ele não é serializável, tá? Por causa desse grafo aí que foi formado, ok? Tudo bem? Aí, aqui, pra cada propriedade, né? Então, a gente tem aqui atomicidade. A gente quer que qual é o problema que pode acontecer se você não garantir, né? Então, se você não garantir atomicidade, você vai ter armazenamento de valores parciais, que a transação não completou. Então, isso é um problema, porque você vai ter o negócio pela metade, né? Consistência. Então, você vai executar uma transação que deixa o banco num estado inconsistente. Por exemplo, se tem uma chave estrangeira que referencia uma chave primária que não existe, certo? Então, se o meu banco aceita que eu grave uma chave estrangeira de uma chave primária que não tem, isso é uma inconsistência. E isso não é aceito no banco de dados. Isolamento significa que alguma transação inadvertidamente afeta uma outra transação, tá? Na execução, né? E aí, vai fazer com que ela execute errado. A gente pode lembrar aquele caso em que uma transação leu alguma coisa que o outro não fez commit, né? Aí, esse outro deu crash e esse tinha dado commit, aí toda aquela confusão, né? Que vai dar um problema de isolamento. Durabilidade. Então, o resultado de uma transação que recebeu commit é perdido, né? Isso não pode acontecer, tá? É como se o banco dissesse que não aconteceu uma coisa que aconteceu, certo? E aí não dá. Aí, agora, a gente tem uma outra parte de exercícios. A gente pegou mais um exercício na aula passada, né? Eu deixei para o final da aula, não foi isso? Que é a parte da granularidade. Então, exemplos de baixa granularidade, né? Eu dei exemplos no sistema operacional e eu queria no banco de dados, certo? Então, no sistema operacional, a gente falou acesso a disco e diretório, baixa granularidade, quer dizer, você está pegando grãos, grandões e poucos, né? E alta granularidade seria o controle de arquivo e byte, né? Você controlar cada byte. No banco de dados, o que seria exemplo de baixa granularidade? Então, eu ter, eu controlar o banco de dados inteiro ou a tabela, certo? A vantagem, por que que é uma vantagem quando eu tenho baixa granularidade? Eu tenho baixo overhead e eu tenho uma implementação simples. Por que isso? Por que que seria vantagem? Teve um tempo que se travava, assim, antes de ir o sistema, os bancos de dados, né? Assim, sofisticados, a gente usava controle de concorrência pela rede. Eu não tinha um banco de dados, por exemplo. Aí o problema é, toda vez que minha aplicação ia lá e acessava o arquivo, aquele arquivo ficava travado. E aí uma outra aplicação não conseguia acessar aquele arquivo. Então, a granularidade, nesse caso, era o arquivo inteiro, né? Por que isso é mais simples e tem menos overhead? Como é o teu nome lá no canto mesmo? Elder. Elder. Por que isso é mais simples e tem menos overhead, Elder? Porque tem menos variáveis para fazer o curso. Exato. Pode terminar. Menos recursos, né? Isso. Perfeita a resposta. É isso. Eu tenho menos variáveis, eu preciso controlar menos coisa, então eu tenho menos recursos. Tá certo? Já quando eu tenho alta granularidade, né? Eu quero controlar a linha, o célula, eu vou ter um alto overhead. E a implementação é difícil. Então, o banco de dados sempre tem que tomar a decisão. Por exemplo, o banco de dados pode travar uma linha inteira. O cara está acessando uma tupla, o banco vai lá e trava a tupla inteira. Faz o banco da tupla inteira, tá? Isso exige menos recursos do que travar, por exemplo, um atributo dentro da tupla. Que seria uma coisa mais fine grained, certo? Mais detalhe, né? Bom, ele vai ter a vantagem de ele vai ter alocar menos recursos para controlar só a tupla. Porém, ele tem a desvantagem de que eu não consigo ter muita concorrência às vezes, tá certo? Então, às vezes tem um cara, por exemplo, que está só mexendo num atributo. E eu poderia deixar o outro mexer no outro atributo. Só que eu travo a tupla toda. E aí eu não consigo fazer essa concorrência porque a minha trava é mais simples, tá? Ok? Esse binário... A gente já falou, né? O uso binário... Eu entreguei o jogo, né? É baixa concorrência. Tem mais algum exercício? Eu deixei mais um? Não, né? Tá bom. Então agora vamos continuar a parte de controle de concorrência, certo? Não, não é controle de concorrência. Ah, é controle de concorrência. Ah, deixa eu dar um stop porque eu quero ter o vídeo só dos exercícios. E aí depois a gente grava um vídeo do resto. É bom que eu testo se esse negócio está gravando direito.